Caixa de Habitação, o secretário também do Ministério da Cidade. Vamos começar aqui. Então, eu vou abrir já direto para as perguntas, por conta do horário, e a gente acabou o evento agora. Então, eu vou pedir para que... Vamos abrir aqui com a EBC, fala o nome, por favor, e o veículo. Boa tarde para todos e todas. Sayonara Moreno, da Rádio Nacional. Ministro, alguém que achar que é mais adequado para responder? Eu queria só que comentasse mesmo sobre a questão do financiamento, que não vai mais ficar exclusivo com a Caixa Econômica, a possibilidade de outros bancos fazerem isso, e que política partiu, que demanda foi que iniciou essa mudança. Obrigada. Perfeito. A lei do Minha Casa Minha Vida aprovada no Congresso traz duas modalidades. Uma, que a gente vai fazer parceria com estados e municípios, ela atribui ali no mínimo 5% do orçamento do Minha Casa Minha Vida da gente transferir para as coabs, para os estados e municípios. Então, é uma forma de operar o Minha Casa Minha Vida, não necessariamente com a Caixa ali no ponto final. A gente pode ainda, claro, contar com o apoio da Caixa, como sempre, se for um convênio, contar de repasse, mas não necessariamente. E também a lei trouxe a possibilidade de bancos privados poderem operar o Minha Casa Minha Vida numa modalidade que já ocorreu no passado. No passado, a gente tinha um programa chamado Oferta Pública. Então, a gente imagina a lei sendo sancionada hoje, a gente reformular esse programa para a gente lançar nos próximos meses. Boa tarde a todos. Manuel Marçal, do Jornal Tempo. Eu falo mais aqui. Opa, tudo bem. A minha pergunta é destinada à presidente da Caixa, Maria Rita Serrano. A gente acompanhou a solenidade agora há pouco, manifestação ali de várias pessoas da base de apoio, inclusive funcionários da Caixa, gritando fica, fica, fica. Eu queria saber da senhora como é que a senhora tem lidado com essa pressão ou eventual substituição e até mesmo aí o Centrão, o PP, pedindo o cargo da senhora. Primeiro, dizer que eu estou aqui, então, eu estou trabalhando. Na realidade, o cargo, nós sabemos, todos os nossos cargos são do presidente da República e ele que avalia com relação a se fica, se sai, o que faz. Então, não existe absolutamente nada de concreto com relação a isso, não houve nenhuma conversa sobre essa possibilidade. O que nós temos visto é, de fato, uma especulação muito grande da imprensa, que não envolve só, na realidade, meu nome, mas são vários nomes. Eu acho, quero dizer que acho isso muito ruim, porque você, me parece que o objetivo disso, inclusive, é criar uma instabilidade no governo e, com isso, paralisar o governo quando você tem esse grau de especulação. Mas, no caso da Caixa, nós estamos trabalhando, inclusive, o dobro, né? Porque hoje nós lançamos aí, junto com o ministro da cidade, com o presidente Lula, foi feita a sanção do Minha Casa Minha Vida. Logo mais à tarde, a gente inicia um seminário para organizar o operacional com os empregados da parte operacional de habitação, com a vice-presidente de habitação, para organizar esse atendimento à população, às entidades e às empresas. E nós temos uma agenda cheia aí para o próximo período. Então, nós estamos aqui, firme e forte, trabalhando. Boa tarde, ministros e secretários. Eu queria saber, Amanda Pupo, da Agência Estado, eu queria saber se vocês podem detalhar os eventuais vetos que tiveram na sanção, principalmente aquela questão da compra do excedente de energia dos painéis solares. Mas, se puderem fazer esse detalhamento mesmo do que teve de veto ou não na sanção, eu agradeço. Boa tarde a todos e a todas. Amanda, de fato, houveram alguns vetos. Esse é um deles, o presidente vai vetar, sobre... e vamos, a partir daí, iniciar um processo de discussão com o Congresso, enfim, com o setor privado, enfim, com todos os envolvidos neste assunto, para que a gente faça uma tratativa específica em relação à questão da energia renovável para os condomínios do Minha Casa e Minha Vida. houveram outros vetos que foram estabelecidos, por exemplo, o seguro estrutural, ele também foi vetado. Então, tiveram outros vetos em relação... Como, óbvio, daqui a pouquinho a medida, a lei já vai estar, vocês vão ter acesso a isso, mas houveram, sim, alguns vetos, e esses são alguns deles, como esses que eu estou citando aqui para vocês. Ministro, Renan, do Valor Econômico, eu queria saber se o senhor conversou com o presidente Lula sobre uma eventual mudança na presidência da Caixa e se o senhor defende, se o seu partido defende a permanência da presidente da Caixa no cargo da maneira como está agora. Desculpe o seu nome. Renan, do Valor Econômico. Renan, essa pauta não foi tratada, o que nós tratamos hoje aqui foi sobre o Minha Casa Minha Vida. Quero aqui falar do trabalho que tanto a presidente Maria Rita, como a Inês Magalhães, como o Rodrigo Vermelhinho e todos os que fazem a Caixa têm nos dado todo o suporte necessário para que o Minha Casa Minha Vida sejam as retomadas, como também as novas contratações. Aqui eu vou trazer um número para vocês. Sem ser essa segunda-feira, na segunda-feira anterior, a Caixa abriu os cadastros. Nós já temos cadastrados hoje 287 mil unidades habitacionais, já estão cadastrados em todos os estados da federação. Isso mostra o quão rápido e qual era a necessidade, a demanda reprimida que estava acontecendo em relação ao Minha Casa Minha Vida, e a resposta, seja dos estados, seja dos municípios e das empresas, foi muito rápido. A prova disso é que alguns estados da federação já chegaram no limite máximo de 120%. Então, eu quero aqui o meu agradecimento diante da dirigência e do trabalho e do apoio que a Caixa tem dado ao Ministério das Cidades, seja no Minha Casa Minha Vida ou seja nos outros programas que a Caixa tem com o Ministério das Cidades. Isso, não faixa um, isso é o AGU, é o FAR. E ainda é só esses 287 mil, especificamente do FAR, que é o Minha Casa Minha Vida urbano. Ministro, presidente Reita, aqui é a Vitória Abel, do jornal O Globo. Sobre aquela perspectiva que o presidente Lula tinha pedido para ampliar o Minha Casa Minha Vida para a classe média, eu queria saber como estão essas tratativas. e uma confirmação se realmente vocês vão pegar mais 30 bi do FGTS para poder sustentar o programa. Obrigada. Você está falando da proposta de ser até 12 mil reais. Nós, inclusive, tínhamos conversado, nós, eu digo, a Caixa tinha conversado com o presidente de ampliar essa possibilidade, mas isso depende de regramento do Fundo de Garantia. Então, depende, porque seriam recursos do Fundo de Garantia. Eu acredito que para esse ano essa possibilidade talvez não ocorra, mas para o próximo período aí temos que fazer o estudo junto, logicamente, com as possibilidades do Fundo de Garantia. Mais alguma pergunta? A questão dos 30 bi, perdão. Anualmente, o orçamento do FGTS é revisto no meio do ano, nós estamos fazendo uma negociação junto ao Conselho Curador para ampliar os recursos para ainda esse ano. Acho que uma coisa importante de ressaltar é que, se a gente imaginar que o FGTS atende um salário, dois até oito mil reais, nós estamos imaginando que ele atende uma fatia muito considerável da renda da população. Se a gente olhar a pirâmide de renda, a gente tem um atendimento, inclusive é o que a gente chama de classe média. Essa é uma coisa muito importante para não dar uma impressão que será uma novidade o atendimento da classe média. A nossa taxa de juros no Minha Casa Minha Vida é uma das menores taxas de juros historicamente praticada. E a gente quer ampliar, sim, o atendimento por financiamento para os mais pobres, ampliando, inclusive, o aporte do subsídio, como foi a negociação do Ministério das Cidades com o Conselho Curador. Mais uma? Só para reforçar essa pergunta da colega, se tem possibilidade não só do financiamento em relação à fatia do FGTS ter aumento nesse ano, mas recursos que atendem o FAR mesmo para ampliar aqueles 9.5 bi, se eu não me engano, do faixa 1. Esse ano, para o FAR, especificamente, o que está programado é 9.5 bi, desculpa, para o FAR não, para o FAR, para o FDS e para o PNHR, que são as três modalidades, que é o urbano, o rural e o de entidades. É o que está previsto em 9.5 bilhões para o ano de 2023. Nós estamos agora no processo de discussão com a Casa Civil, com a SOF, os orçamentos que vão para 2024, 2025 e 2026. Mas ainda está no processo ainda de discussão, nós apresentamos os valores e estamos agora em debate de que valores serão esses para dar continuidade e, a partir daí, obviamente, cumprir a meta de 2 milhões de unidades habitacionais, que foi a meta que o presidente nos deu. Bom dia, Laís Carregosa do Jum. Ministro, o senhor falou sobre o veto das placas solares e que seria feita uma tratativa específica com o setor. Que tratativa seria essa? E depois, o senhor poderia esclarecer quais foram todos os vetos na lei da minha casa, da minha vida, por favor? Especificamente sobre a questão da energia solar, existe, no nosso entender e, propriamente, na negociação que fizemos com os líderes do Congresso, nós entendemos que a maneira que estava disposto, haveriam problemas em relação a como fazer a execução disso. Então, pactuamos que nós faríamos o veto disso, mas nós não estamos desconsiderando, muito pelo contrário, nós queremos, desejamos que a questão da energia solar esteja dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Então, a partir de agora, as nossas equipes vão estudar como será, junto com o Ministério de Minas e Energia, junto com a equipe da Secretaria Nacional de Habitação e outros atores do setor privado, enfim, técnicos, a Casa Civil, enfim, as universidades, para saber que modelo, e o próprio Congresso, que modelo nós faremos para poder fazer com que a questão da energia solar faça parte do Minha Casa Minha Vida. Sobre os outros vetos, eu gostaria, acho que prefiro que vocês peguem, porque são muitos, enfim, houveram diversos vetos, então, acho que aí é importante vocês terem isso na mão. O que eu posso falar especificamente é que a questão da energia solar foi uma das, dos vetos que aconteceram, o outro veto foi a questão do seguro estruturante, A questão dos cartórios também foi vetada, então, tem alguns outros vetos, mas não serão muito mais do que esses. Os principais vetos são esses três que eu estou aqui citando aos senhores. É isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigada a presença de vocês, da Caixa, do Ministério das Cidades. Até a próxima. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto